Cupim, carne que divide opiniões, uma mistura de fibras musculares com gordura, é a conhecida corcova, fica logo atrás do pescoço dos bovinos, é uma carne de sabor muito intensa e que a gordura não pode ser retirada facilmente como a picanha. BR-408 Pra lá, Carpina, pra cá, São Lourenço da Mata. No meio, um restaurante chamado Panela Cheia, que dizem que tem um cupim maravilhoso. Foi com esse tudo então que a gente chegou aqui para conhecer e averiguar a veracidade da informação. Tem uma paisagem muito bonita, vou filmar lá dentro para vocês. A estrutura também é bastante aconchegante, visual perfeito. Vamos agora filmar lá dentro e mostrar para vocês, também mostrar aqui, filmar também a paisagem. Aqui é o restaurante, é o restaurante e aqui é a paisagem, como eu falei. São aproximadamente 4 horas da tarde, agora que a gente vai almoçar. Vamos lá. Aqui é o outro lado. Aqui é o outro lado. Aqui é o outro lado. Uma breve pausa agora. Lá no restaurante nós pedimos um cupim ao queijo. E também pedimos torresmo e um caldinho de entrada. Fiz essa parada agora para comentar com vocês, porque lá no ambiente do restaurante havia música de fundo. Então isso pode dar algum problema de direitos autorais em relação ao YouTube. Então eu optei em falar aqui do que colocar minha voz com o fundo musical lá. Fiz essa parada agora. Fiz essa parada. Fiz essa parada. Fiz essa parada. 2017. Fiz essa parada. Fiz... Fiz essa parada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto